A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar que era o amor da minha vida Sem um motivo, uma queixa, sem nada, você pôs um fim em nossa relação E olha só como fiquei, sem reação, em choque e sem chão Olha que absurdo, que absurdo Você me acordar pela manhã, pra pôr um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Pra ser tão direto e decidido, já tinha alguém no mente pra mim, não A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar que era o amor da minha vida Sem um motivo, uma queixa, sem nada, você pôs um fim em nossa relação E olha só como fiquei, sem reação, em choque e sem chão Olha que absurdo, que absurdo Você me acordar pela manhã, pra pôr um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Pra ser tão direto e decidido, já tinha alguém no mente pra mim, não Olha que absurdo, que absurdo Você me acordar pela manhã, pra pôr um fim em nossa relação Olha que absurdo, que absurdo Pra ser tão direto e decidido, já tinha alguém no mente pra mim, não A gente se deu bem, nós dois nem precisamos nos adaptar Tanta coisa em comum, você me fez pensar que era o amor da minha vida Banda sem estresse É o Tom CD de Baturité Mandando as melhores Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no mar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar E as suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te fala e cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te fala e cê não acreditou Agora vai me dar valor E vai me dar valor E vai me dar valor Sem estresse Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no mar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar E as suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te fala e cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteira Eu tô solteira Eu tô um CD de batalha Mandando as medalhas Eu tô solteira Eu tô solteira Eu tô solteira Eu tô solteira Tchau